E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui na paz, fazendo uns vídeos e buenas, às vezes com graça, às vezes sem graça, às vezes com graça, às vezes sem graça, às vezes com graça, às vezes com graça, às vezes sem graça. Galera, a gente vai falar nessa sessão, eu tô introduzindo o assunto dessa sessão que vai ser namoros, é, olha só que bonitinho, namoro, um coraçãozinho sendo formado aqui, outro 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 aqui. É, baby, namoro muitas vezes envolve muito romance, muitas coisas sentimentais, por um lado, para o outro, por um lado, para o outro, mas nem sempre é só beijo para cá, beijo para lá, felicidade para cá, felicidade para lá. Não, galera, às vezes o bicho pega, é, às vezes o povo sai na mão, sai no tapa, e daí vira uma bagunça só, mas muitas vezes se amem, continuam juntos. Às vezes já separem em pouco tempo, galera, é, não dura muitos meses, porque homens e mulheres são tão diferentes uns dos outros, e daí, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, e por aí vai, a gente vai ver isso nos relacionamentos, galera, porque isso envolve namoro, o assunto mais romântico que vai ser. Esse canal, é, do meu jeito, vocês escutam algumas rádios que tem que ver, momento romântico, aquele dia que é só músicas românticas, e daí você fica lá sentimentalmente abalado, só de ouvir uma musiquinha, ou pensar na sua pessoa, que você ama tanto, há tantos anos, mas não sabe chegar, mas pelo menos não vai ser aqui que você vai ligar para tentar falar para as pessoas da rádio, ligar para a pessoa e tentar fazer voltar. Não, galera, não vai ter essa oportunidade aqui, a menos que vocês comecem a fazer alguma coisa nos comentários, que transforme isso daqui, naquilo que vocês querem. É, galera, então vamos falar dos namorados, dos que estão procurando namoro, dos que brigaram e estão temporariamente sem namorar, e por aí vai. Beleza, galera? É nóis! Beleza, galera, então vamos lá.